Ela vem do baile da barra, doida pra dar bucetinha Ela viu meu mano plug, e viu mano bolinha Ela viu meu mano plug, e viu mano bolinha Pô amiga, eu sou do baile, avistei de plug, eu DJ bolinha A história que ela fez? Ela desceu, ela desceu, ela desceu cacharequinha Ela desceu, ela desceu, ela desceu cacharequinha Ela vo loiz, vo loiz, vo loize, vo loiz cima do plug E deu barul, 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 bolinha E deu barul, barul, barul bolinha Ela gosta tá? Ela gosta tá? Mas ela quer putaria Ela quer putaria Quer com mano plug Quer com bolinha Quer com mano plug Quer com o bolinha Mas ela quer putaria Ela quer putaria Quer com mano plug Quer com bolinha Quer com mano plug Quer com o bolinha Eu canto sem sentimento, mame e chata Eu tia dó, que saudade de gozar nessa pirota Tu explodir safadinho, vem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu peru Vem novinho, vem te passar, vem comer minha cereca Tô te esperando de pernas abertas Tu já tá ligado que eu quero você Vem pra minha base pra gente foder Você é o filho da puta, mas eu quero essa perota Dentro da minha chota Ela vem do baile da barra, doida pra dar bucetinha Ela viu meu mano plug, e viu mano bolinha Ela viu meu mano plug, e viu mano bolinha Pô amiga, eu fute o baile Avistete de plug, e o DJ bolinha Avistete de plug, e o DJ bolinha Ai, 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 sabe o que ela fez? Ela desceu, ela desceu, ela desceu com a xerequinha Desceu, a xerx, 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 Ela quer putaria, quer com mano plug, quer com o bolinha Quer com mano plug, quer com o bolinha Mas ela quer putaria, ela quer putaria Quer com mano plug, quer com o bolinha Quer com mano plug, quer com o bolinha Eu sou sem sentimento, mano, a chota te adora Que saudade de gozar essa pirota Que duplo de safadinha, homem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu peru Vem novinho verde pra saber como é minha cereca Tô te esperando, de pernas abertas Tu já tá ligado, que eu quero em você Vem pra minha base, pra gente foder Você é o filho da puta, mas eu quero essa pirota Dentro da minha chota